Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso completo de informática. Assunto de hoje, LibreOffice Writer em continuidade, a aula número 4, que eu deixei lá 8 questões para vocês resolverem, e agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada dessas questões. O assunto central será esse aqui, controle de alterações, sumário, salvar arquivo remoto, que eu comecei a falar na aula passada, mas eu resolvi dar uma ênfase maior agora, porque esse assunto de Cloud Computing, serviços em nuvem, Cloud Computing, ele está muito na moda, então alguma coisa me disse, fala um pouquinho mais sobre isso porque pode ser que caia. Então a gente vai dar uma esplanada sobre arquivo remoto. Índice, quebras, várias quebras, quebra de página, quebra de linha, recuos, ícones, atalhos e revisão da barra de menus de forma geral. A gente vai lá para a página 196 para iniciar a correção, e não será só uma correção breve. Com essas questões, a gente vai explorar uma série de ferramentas do LibreOffice. Já marca o sininho aqui e se inscreve para você acompanhar o curso completo. Essa é a aula número 5 e a gente vai gravar ele completão aqui no canal. Vamos lá. A respeito dos recursos utilizados para revisão de textos, considere as seguintes afirmativas. Questão de 2020, da Universidade Federal do Paraná, todas as questões são dessa banca, que é o que a gente está trabalhando. E essa matéria aqui, eu vou dar uma explicada geral primeiro no conteúdo dessa questão, para você se situar e depois a gente ler, senão vai ficar um pouco perdido, sem sentido. Vamos lá para o PowerPoint. O que a gente está tratando aqui é de registro de alterações. Menu, editar, anota isso, editar, registrar alterações e registrar. Ou Ctrl ou Shift e C, tecla de atalho, papel e caneta em mãos, para você anotar a tecla de atalho, fazer suas revisões aí, todas as anotações, na verdade, para você revisar depois. O que é esse controle de alterações, registrar alterações? Imagina uma situação hipotética que você trabalha em uma empresa e você quer passar uma minuta de algum documento para que algumas pessoas ali na sua empresa contribuam com esse documento. Imagina o seu documento inicial, você digitou duas linhas e passou esse documento para alguém contribuir com alguma coisa. Aí seu colega foi lá e digitou mais uma linha. Passou para o outro, o outro deu uma revisão aqui, digitou mais uma linha. Passou para um próximo, ele veio aqui e deletou a metade dessa linha, que ele não concordou, e voltou esse documento para você. Ao final, você vai poder decidir o que você faz com esse documento, porque vai ficar tudo registrado, todas as alterações que foram feitas ficarão registradas conforme essa tabela aqui. O que foi inserido vai ficar assim, sublinhado lá no seu texto. Ele vai sublinhar o que foi inserido. O que foi excluído vai ficar taxado, ou seja, vai aparecer um taxado em cima. Mas vai aparecer, imagina que a palavra informática para concursos, essas palavras informática para concursos, foram excluídas do texto. Elas vão permanecer lá, a informática para concursos, porém com o taxado. Você no final, se você ativar essa função aqui, de registrar alterações, tudo isso ficará armazenado com essas configurações aqui. E alguns atributos que foram alterados, eles ficarão em negrito. Aí, imagina que tinha um título aqui, a pessoa não excluiu nem adicionou, mas ele colocou ele em negrito, por exemplo. Colocou ele em negritado e colocou alguma coisa mais bonitinha lá, alterou a formatação. Vai ficar lá destacado para você avaliar se você deseja aceitar essa alteração ou refutar essa alteração. Você não quer. Você tem essa opção no final. Voltando para a questão agora, ela vai ficar mais lógica para a gente interpretar. Dito aquilo, então, vamos reler a questão. São registradas, ou seja, após você ativar aquilo lá, são registradas as mudanças feitas por um revisor ou por qualquer outra pessoa que você passou o documento. Tais como adições, está certo, ele adicionou alguma coisa, excluiu alguma coisa ou alterou o texto ou formatação normal. Tinha um negrito, ele tirou, mudou para um itálico, enfim. Isso aqui é possível. Então, essa questão está correta. Número 1 está correta. Vamos passar para a assertiva número 2. As alterações realizadas num documento podem ser aceitas individualmente ou todas de uma vez. É verdade também e tem uma lógica em cima disso. Imagine que você passou ali para umas 3, 4 pessoas. No final das contas, você pode clicar lá e aceitar tudo de uma vez. Você correu o olho e viu que está dentro do que você queria. Você aceita tudo de uma vez ou você pode aceitar uma por uma. Isso é tranquilo. É verdade também. Assertiva número 3. Se uma pessoa alterar as modificações que outra pessoa realizou, a mais recente será mantida e as anteriores removidas. Isso é falso. Eu vou explicar lá no PowerPoint, vai ficar mais fácil. Vou deixar uma dica lá. Mas não tem muita lógica, né? Se lá em cima falou que você pode aceitar todas de uma vez, analisar uma por uma, como está falando que você vai aceitar a sua última e vai deletar as demais? Você tem que ter condições de avaliar isso. Então, isso aqui está errado. Mas eu vou clarear um pouquinho mais isso lá no PowerPoint, com telas. A revisão pode ser ativada clicando em editar, registrar alterações, registrar. Correto também. A gente acabou de ver isso lá no PowerPoint. Vamos lá então acabar de estudar o negócio. A última questão era essa. Você ativa a função aqui em menu editar, registrar alterações, registrar. Está certinho. E aqui está a formatação. Lembrando que isso aqui pode ser alterado. Se você quiser mudar a forma de inserção, mudar a cor, mudar de sublinhado para alguma outra função, você pode alterar isso sim. Aqui em cima está com destaque em opções, LibreOffice, alterações. É onde você vai executar essas alterações aqui. Vamos fazer na prática que fica mais fácil. Fica no menu ferramentas, opções, LibreOffice. Está aqui, LibreOffice Writer. Vamos lá dar uma lida. LibreOffice Writer, alterações. Alterações está aqui. Você pode mudar, está vendo? Preitálico, sublinhado, maiúsculas, minúsculas, versalete. Ou seja, muita coisa você pode alterar. Não vou mudar não, porque eu gosto da configuração padrão. Mas ferramentas, opções, várias coisas. A gente vai visitar isso aqui algumas vezes hoje. Muita coisa você altera por aqui. LibreOffice. LibreOffice Writer, geral, exibir, recurso de formatação, grade. A gente vai trabalhar isso aqui hoje. Já vai memorizando aí. Aqui tem uma dica extra. A gente já falou, mas só para revisar. Todas as passagens de texto que forem inseridas estarão com o sublinhado colorido. Inseriu, sublinhado, colorido. E todas as passagens de texto excluídas permanecerão visíveis, como eu falei. O texto vai ficar lá visível, porém taxado. Ele vai estar riscado aqui. O item errado é esse aqui que está falso. Por que esse aqui está falso? A gente acabou de ler a questão lá. Essa certiva está errada. Por quê? Quando vários autores estão trabalhando no mesmo texto ou planilha, a função de revisão grava e exibe quem fez as alterações. Então, não justifica você falar que a mais recente será mantida e as anteriores removidas. Principalmente por isso aqui. Na edição final do documento será possível, então, você, que é o dono do documento, olhar para cada alteração individual e decidir se ela deve ser aceita ou rejeitada. Dá um print nessa tela aqui para você complementar seu material. Aqui está o resumo de tudo, mais um print para você ler. Não vou ler porque esse aqui é o resumo do resumo da ópera. Entendeu o que é registro de alterações? Fizemos alguns, demos alguns exemplos e vou deixar esse texto complementar para você dar uma estudada e anotar, fazer suas anotações. O gabarito da questão número 1 vai ser a letra D. Somente afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras, porque aquela terceira de vermelho lá está errada. Vou anotar aqui para a gente conferir no final o gabarito. 1, letra D. Questão número 2, também da versão 6.3.1. Vocês perceberam que a questão de 2013, eu até anotei que ela foi com base na versão 3.4, a de 2014, 4.2, depois 4.4, agora 6.3. A banca está acompanhando as atualizações do software e está utilizando as versões mais recentes para a prova. Muito embora as questões anteriores a gente resolve aqui na plataforma nova, no LibreOffice 6.3, tranquilamente. Basicamente não altera nada, altera questões de aumentou, como vocês viram lá, aumentou uma guiazinha e tal, mas a essência é continuar a mesma. Vamos lá, questão número 2. Para incluir a indicação das páginas de cada título, conforme demonstrado no trecho acima, utiliza-se o recurso. Aqui faltou, pessoal. Nós pecamos em duas imagens que faltou. Eu vou mostrar aqui agora. Questão número 2, o que eles referem é essa aqui. E basicamente, eu vou lá no PowerPoint, fica mais fácil. A questão pergunta o seguinte, como que é feito essa numeração de capítulos aqui de forma automática? Por exemplo, título 1 está na página 6, sessão 1 está na página 7. Enfim, como a gente faz isso? A questão perguntou só isso. Só que faltou isso aqui. Mas alguns alunos mais safos já acharam a questão, resolveram, acharam ela fácil. Contudo, na prática, aqueles que instalaram o LibreOffice não conseguiram executar. Eu vou fazer isso aqui agora na prática para ficar mais fácil, para mostrar para vocês como que executa. Porque tem um pulo do gato aqui. A questão é bem simples, mas a execução tem uma coisinha que não foi mostrada. Então, para a gente criar esse sumário automático aqui, o que a gente deve fazer? Essa correção aqui, já tem um índice automático aqui. É isso aqui, está vendo? Eu vou lá na teoria, vou clicar aqui em Ctrl. Depois que você clica, para você navegar, você aciona Ctrl e clica em cima. Ele vai direto para a página que você, que tem o capítulo ali específico. Esse texto é automático, ele não diz nada com nada. É aquele Lorem Ipsom automático que eu coloquei só para a gente trabalhar a formatação aqui. Teoria, texto automático. Está aqui, o postilho do Office. Aqui embaixo tem mais questões e tal. Eu vou criar aqui agora, onde está escrito correção, eu vou criar um estilo. Foi o que eu fiz naqueles dois lá. Eu deixei isso aqui de propósito para a gente criar juntos, para você ver o que a gente precisa fazer antes de criar o sumário automático. Seleciona o que você quer inserir lá no sumário. Vem aqui em Estilos e coloque um tipo de estilo. Eu vou colocar o título 3, que é o padrão que eu utilizei lá em cima. Título 3. Aparentemente não mudou nada. Vou retornar no início do documento. Clicar com direito e vou atualizar meu índice. Atualizar índice. Ele apareceu aqui agora. Correção. Então, você que fez a pergunta aí, não conseguiu por isso. Se você tem o documento todo com os títulos aqui, mas não definiu o estilo antes, não vai funcionar o índice automático. Conseguimos executar e vimos o caminho, o processo, como é feito. E a questão é muito simples. Ela só perguntou o caminho para chegar até o sumário. Para incluir a indicação das páginas de cada título, conforme demonstrado no trecho acima, utiliza-se o recurso. Vamos voltar aqui no PowerPoint. Que essas aqui estão as assertivas. Letra A. Organizador encontrado no menu Formatar, opção Página? Não. Não é essa, mas ela existe. Aí eu comentei uma por uma aqui. Existe, mas não é o caso. E olha o que a banca faz. Ela começa a falar do menu aqui. Menu Formatar. Opção Página. Organizador. Ela começa do final, vai para o menu e depois segue. É para confundir a gente mesmo. Então, fiquem atentos. E todas as opções que a gente vai ver para baixo, está dessa forma. Conforme eu mencionei, a gente não vai só mostrar o que é certo e o que é errado. A gente vai explorar cada ferramenta da questão aqui. Então, vamos lá no Organizador. Formatar. Página. Organizador. Então, a dica específica aqui que é o F11. Vamos lá. Então, no LibreOffice aqui. Formatar. Página. O Organizador aparece aqui. Ele mostra o perfil daquele estilo que está sendo utilizado ali. Esse aqui, por exemplo, estilo padrão e tudo mais. E ele pode ser editado. A dica de F11 que eu mostrei é o seguinte. Aciona esse F11. Você abre aqui os estilos de formatação. Imagine que eu quero mudar aqui esse meu parágrafo. A formatação dele. Aciona F11 para ativar ou desativar. E eu quero aplicar um estilo aqui. Por exemplo, esse teletipo aqui. Pronto. Está aplicado. Vou desfazer. Ctrl Z. Porque eu não quero esse efeito aqui não. Quando eu quiser alterar o estilo. Eu venho aqui. Aponto para algum estilo. Novo ou modificar. Quando eu clicar. Ele vai abrir de novo. O meu organizador. Agora ele me dá a opção de criar aqui. Novo estilo. Vou colocar aqui. Estilo. Fabiano. Por exemplo. E eu posso criar um novo estilo. É só uma dica. Coloquei aqui para vocês. F11 para editar estilos. Está aqui. Estilo de formatação. F11. Muito útil no dia a dia. Você ativa ou desativa essa formatação direta aqui. F11. Aqui embaixo eu coloquei o caminho. Formatar. Página. Organizador. Escolha. Exibir. Estilo de formatação. F11. Abro o menu de contexto. O que é um menu de contexto? Isso é cobrado no Brasil inteiro. Vou mostrar na prática também. O menu de contexto. É quando você clica com o botão direito. E abre esse menu aqui. Esse menu é padrão? Toda vez que eu clicar com o direito. Ele vai ficar dessa forma? Não. Ele é contextual. Depende do contexto. Vou clicar agora. Perceba que ele começa com cortar, copiar e colar. Vou clicar com o direito agora aqui em cima. Já mudou. Está vendo? Vou clicar com o direito agora nesse canto aqui. Apertar F11. Vou clicar com o direito aqui. Já ficou com outro contexto. Ou seja, ele é contextual. Depende do contexto da sua aplicação. Ele vai adotar um formato diferente. E te direcionar para algum canto do sistema. Esse é o menu de contexto. É o que está falando aqui. Então, a letra A foi comentada. A letra B é o gabarito. A gente já fez o sumário. Já criou. Sabemos o caminho. Anotem da forma que a gente fez. Vamos comentar a letra C. Existe parcialmente. Mas não é o caso dessa questão. Por que é parcialmente? Olha lá a letra C. Número de página encontrado no menu. Inserir. Sumário. Não tem. Inserir. Número de página. Só. Sumário. Não tem. Para você inserir, então, o número de página. Menu inserir. Número de página. Letra D. Índice. Fica em inserir. Veja a letra B. A gente acabou de verificar que o índice fica lá no menu inserir também. E por fim, a letra E. Existe, mas não é o caso. Dica. Cria uma lista numerada. Vamos fazer uma listinha numerada aqui para a gente treinar? Está aqui no comentário da questão número 3. A 2 foi aqui. 3. Já tem uma lista numerada aqui. Eu vou desativá-la. F12, que é a tecla para desativar a lista. F12 novamente, você cria uma lista numerada. Mas lá na questão, ela está mostrando lista numerada. Formatar, opção listas. Existe. Então, vocês viram que a tecla de atalho é F12, para criar uma lista numerada. Mas se perguntar pelo menu, como você chega lá? Menu formatar, opção listas, lista numerada. Então, vamos lá. Eu vou desativar novamente com F12. Formatar, listas, lista numerada. Está aqui o Shift F12. Você cria. E a terceira forma, você pode clicar direto no ícone de lista numerada aqui. E desativar. Então, você viu três formas de criar isso aqui. Vocês viram que eu fiz uma coisa errada aqui. Eu cliquei em... Eu cliquei em marcadores. Lista numerada do Let's Call. Tem uma diferença, inclusive, na tecla de atalho. Dá uma olhada. Lista numerada, F12. Se for uma lista de marcadores, Shift F12. Qual que é a diferença? O marcador... Dá uma olhada aqui. Mostrou os marcadores aqui. A lista numerada, aparece a numeração. Bem óbvio, né? Gabarito, então, letra B. Vamos anotar aqui para a gente conferir no final. Aqui, a dica extra. Não é questão, mas eu falei que ia comentar sobre salvar arquivo remoto. É o seguinte. A gente já mostrou o que é salvar. E a tecla de atalho na aula passada. Salvar como é a diferença de salvar uma cópia. E falamos que salvar arquivo remoto é você associar o seu LibreOffice com o aplicativo em nuvem. Como está muito na moda essa questão de Cloud Computing, computação na nuvem, computação na moda. Está na moda mesmo. Eu quis aprofundar um pouco mais. Pode ser que apareça na sua prova. Então, quando você clica em salvar arquivo remoto, vai te abrir uma janela para você adicionar um serviço em nuvem. Na próxima tela, vai te dar a opção de vários serviços. A gente vai formatar aqui o OnDrive na próxima tela. Selecionei aqui o tipo OnDrive. O compartilhamento já aparece o nome automático. Coloquei o e-mail e senha. E apareceu aqui esse rótulo, que é criado automaticamente. Clique em OK. Está vendo o serviço selecionado lá em cima? Ele vai aparecer essa tela. Aqui, traduzindo aqui para o português, ele está pedindo para você copiar esse código, colar na sua URL, no seu navegador da internet. Quando você colar, vai gerar uma outra URL, que é essa aqui, HTTPS Login Live, autenticação, desktop e tal, com código. Você copia o que vai aparecer lá e cola aqui. Quando você colar, vai perguntar se você deseja que essa aplicação acesse as suas informações. Você confirma em sim e vai receber o e-mail de confirmação lá. Pronto, está configurado. Isso é o serviço em nuvem. É só uma préviazinha para você aprofundar um pouco mais no assunto. Aqui é só uma revisão da outra questão. Inserir. Vamos ver se você está lembrando. Que questão é essa? Inserir. Sumário e índice. Sumário e índice bibliografia. Para criar aquele índice automático. Lembrando que tem que aplicar um estilo antes. Está aqui. Questão número 3. Tratando de quebras. O recurso do Writer que impede a quebra de linha entre duas palavras é chamado de inserir. Ou seja, o assunto inicial é quebra. Chamados de inserir. Então, naturalmente, ele vai estar onde? Menu Inserir. Quebras. Não essa quebra especificamente aqui. Mas eu quero que você anote, porque isso aqui despenca em prova. As quebras no LibreOffice Writer ficam no menu Inserir. Elas ficam no menu Inserir. Quebra de página. Ctrl Enter. É a mais famosa. Para que ela serve? Você tem uma página. Digita um pouquinho na página aqui. Quer dar uma quebra para a próxima sem ter que dar aquele tanto de Enter. O que você faz? Ctrl Enter. Ele vai começar o texto aqui na próxima página. Isso é uma quebra de página. Mais quebras. você pode inserir uma quebra de linha manual. Shift Enter. Inclusive, muito utilizado em aplicativos também. Que você pode utilizar via Desktop. Por exemplo, o WhatsApp Desktop. Você está digitando ali. Quando você dá Enter, a mensagem vai. Para que essa mensagem quebre a linha e não vá, não seja enviada, você utiliza Shift Enter. Só uma dica aí para o WhatsApp para você lembrar. Que você treinando isso no dia a dia, você vai lembrar. Opa, Shift Enter. Eu consigo fazer uma quebra de linha. Aí você lembra disso aqui. Inserir quebra de linha manual. Ou Shift Enter. E quebra de coluna. Às vezes você tem uma coluna aqui. Quer passar o texto à próxima coluna e dar uma quebra? Você utiliza Ctrl Shift Enter. Inserir quebra de coluna. Está aqui até o exemplo. Mas a quebra da questão, ela está um pouco mais embaixo. Aqui está o vermelhinho que eu já destaquei para você anotar. Anote isso. Um pouco mais embaixo, você tem a quebra. Essa quebra aqui. Marcas de formatação. Inserir espaço inseparável. Hífen inseparável. Hífen opcional. Ah, não é quebra não. É quebra sim. Quando você está tratando de quebra, a questão está falando de quebra. E está falando daquela parte que eu destaquei lá. Recurso do Writer que impede a quebra de linha entre duas palavras. É chamado de inserir o quê? Ele evita a quebra. Então, você está no menu inserir. Tem as quebras lá em cima. E aqui embaixo é para evitar essa quebra de linha. Para não separar duas palavras. Mas como assim? Vou mostrar na prática. Fica bem mais tranquilo de entender. Questão 3. Eu já deixei aqui adiantado. Ela trata o tema quebras de linha, página, agrupamentos. Dá uma olhada aqui nesse texto. Em vermelho. Fabiano Abreu. Quando eu começar a digitar alguma coisa aqui, olha a caixa cinza inseparável. Olha. Esta. Pronto. Viu que o Fabiano Abreu quebrou? Mas eu não quero. Eu quero sempre Fabiano Abreu quebre junto. Ou ele fica em cima ou ele fica embaixo junto. Eu não quero que separe em uma linha e em outra linha a mesma, essas duas palavras. É isso que a questão perguntou. Vamos ler a questão de novo. Recurso que impede a quebra de linha entre duas palavras. É chamado o quê? Por aí. Vocês já viram, né? Inserir espaço inseparável. Já é a letra A o gabarito. Está aqui. O resto foi emaranhado, misturado, juntando de coisa que não existe. Ou seja, coisas que existem misturado com outras coisas que existem, mas juntas elas não existem. O que existe é isso aqui. Espaço inseparável. Ctrl Shift Space. Muita coisa no LibreOffice não é traduzida. Por isso que algumas teclas de atalho ainda são em inglês. Selecionar, por exemplo, todo o texto. No Word você coloca Ctrl T. Aqui é Ctrl A de All, de tudo. Então aqui está escrito Space, mas é o espaço. Ctrl Shift Espaço. Agora vamos ver na prática. Fabiano Abreu. Olha esta caixa. Fabiano Abreu. Vou tirar o espaço aqui e vou dar um Ctrl Shift Espaço. Vai aparecer a caixa cinza agora. Quando eu começar a digitar alguma coisa aqui, olha lá, quebra. Quebrou junto. Quando voltar, volta junto. Não separa mais. Aproveitando que a gente está falando de quebra, vamos ensinar uma coisinha aqui de quebra. Vamos aprender mais um aqui. O hífen inseparável. Esse aqui, hífen inseparável. Ctrl Shift, mesma coisa. Ctrl Shift. Ao invés de espaço agora, a gente vai colocar um hífen. Mesma coisa. Imagina que eu não quero que essa palavra aqui, a hífen z, separe. Se eu começar a digitar aqui, olha lá, separou. O A em cima, o Z embaixo. Eu faço a mesma coisa no início, que é o Ctrl Shift, mas agora eu vou colocar o menos, que é o hífen lá. Ficou uma caixa cinza também. Quando eu começar a digitar agora, ele vai quebrar junto. Então, aprendemos outra ferramenta aqui. Bem tranquilo, né? Onde que está? Menu Inserir. Em cima tem as quebras. Lá embaixo está como evitar essas quebras. anota aí. Questão número 3, espaço inseparável. As outras não vou comentar, porque não tem esse tipo de coisa aqui. Agrupamento inseparável. Tem agrupamento de imagens, mas inseparável não. Não tem a ver com essa matéria especificamente. Vou avançar então para a questão número 4 e anotar o gabarito. Letra A, 3. Letra A. Dica extra ainda sobre esses espaços inseparáveis. O espaço inseparável especifica que os espaços inseparáveis são exibidos como caixa cinza, como você viu lá. Espaços inseparáveis não são quebrados no final de uma linha. Atalhe o Ctrl Shift espaço. Anote isso aí que a gente acabou de ver. A revisão tem que ser feita o tempo todo para que você fixe e de preferência no dia seguinte, reveja as suas anotações. Hífen incondicional é o que a gente acabou de ver. Um exemplo de hífen incondicional é o nome de empresa como A, Z. É o que a gente aplicou lá. Tecla de atalho, Ctrl Shift mais o sinal de subtração. E quebra de linha, Shift Enter. Uso em apps, muito utilizado em apps também. Eu quero quebrar aqui e não quero criar um novo parágrafo. Dá uma olhada aqui. A gente vai habilitar esse marcas de formatação que ele mostra aqueles caracteres não imprimíveis, que é isso aqui. Eu tenho aqui, dá uma olhada aqui. Eu tenho uma quebra de linha aqui. Está vendo que tem um símbolo diferente aqui, fazendo assim? Vou deletar ele e vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, eu estou mostrando aqui que criou um novo parágrafo. Mas eu não quero um novo parágrafo. Eu quero uma nova linha, uma quebra de linha. Shift Enter. Mudou o símbolo aqui agora. Utilizei Shift Enter. É isso aqui. Utilize aí no seu desktop, WhatsApp desktop, para treinar, aí você acaba memorizando. E fica bacana também. Você coloca um texto melhorzinho, bem organizado. E quando você der Enter, que a mensagem é enviada. Deu Shift Enter, vai dar uma quebra de linha. A dica principal, essas quebras criam uma nova linha, mas não iniciam um novo parágrafo. Questão número 4. Faltou também essa imagem aqui. A questão número 4, ela só pergunta o seguinte. A gente já marcou o gabarito da 3, então vou iniciar a questão número 4. Você tem aqui essa imagem, escrito legislação, resolução 08 e tudo mais. E aqui tem um texto com esse alinhamento aqui. Institui o regimento interno da Câmara Municipal de Curitiba. Como que esse texto veio parar aqui? É isso que a questão pergunta. Só isso. Questão número 3. Número 4. Essa aqui. Esse material, como eu falei, ele será disponibilizado lá na guia do aluno para complementar o seu e-book. Você que adquiriu o e-book, faltam essas duas imagens aqui, mas ela vai estar nesse material complementar para você treinar também. Você instalou o LibreOffice? Abre esse documento, refaça, reassista essa aula, mudando algumas questões aqui, aplicando algumas configurações, explorando algumas ferramentas. É dessa forma que você vai aprender. Então, refaça essa aula dessa forma. Eu vou disponibilizar esse material em formato ODT para você editar aí também. Então, feito isso, a questão vai perguntar o seguinte. Considerando que o trecho institui o regimento interno da Câmara Municipal de Curitiba, esse texto aqui de forma linear, presta atenção na maldade, para você não falar que cabe recurso. Ele foi digitado assim. Ele foi selecionado. O recurso que permite configurá-lo à direita do documento é de cara, velho, mover para a direita. O cara já marca. Não é. Alinhar à direita. Ah, o camarada estudou um pouquinho mais, sabe que existe o recurso alinhar à direita. Marca também. Não é. Definir entre linha. Também não é. De unir recuo. Aumentar recuo. E agora? Você vai aumentar esse recuo. É a letra E. Mas vamos fazer na prática, para a gente ver. Vou até marcar o gabarite uma vez. Letra E para a questão número 4. 4, questão 4. O gabarito é. Já tem gente nervosa aí, achando que tinha acertado, mas acabou errando. Eu vou mostrar que a questão está corretíssima. Olha o texto aqui. Institui o regimento interno da Câmara Municipal de Curitiba. O texto não estava com quebra nenhuma aqui na questão, considerando que o trecho, esse trecho foi selecionado. Dá uma olhada. Se eu clicar aqui e mandar alinhar à direita, ele vai ficar desse jeito. Ele não vai ter quebra automática. Imagine se for um texto grande. Isso aqui, pessoal, é norma BNT. Vou imaginar um texto um pouco maior. Esse aqui. Se eu quiser fazer isso. Num texto maior. Aí você vai entender que não cabe recurso. Olha lá. Só alinhou à direita. Não é isso, não. Agora, se eu diminuir esse recuo, no caso aqui eu vou aumentar o recuo, ele tem zero. Olha o que acontece. Ele vai dando quebra automática. E o texto vai chegando para cá no padrão. Muito utilizado para citações. Quando você faz isso aqui, coloca no tamanho 10, para colocar uma citação. Vocês podem ver que no nosso material, na nossa apostila, quando a gente faz citação de um outro autor, de algum livro, de algum trecho de internet, a gente coloca alinhado assim, porque é norma BNT. E a forma correta é essa. Vou desfazer aqui e vou utilizar o texto que foi pedido na questão. Institui o regimento interno da Câmara Municipal de Curitiba. Então, vou voltar ele aqui para o... Imagina que ele estava justificado. E vou acionar aqui o recuo. Colocar o recuo aqui na frente. Ele já quebra, está vendo? Agora ficou no padrão que estava pedindo a prova. Nesse padrão aqui. Institui e tudo mais, dessa forma. Então, é aumentar o recuo. E também não é diminuir. Porque o recuo está em zero, ele aumenta. Agora vamos para algumas dicas complementares aqui no PowerPoint. Clique duplo no marcador de recuo. Formatar barra espaçamento. Vai abrir essa página aqui para você mudar o recuo e colocar ele manualmente também. O que é esse marcador de recuo? Fica aqui em cima na régua. Está aqui. Clique duplo nele. Vai abrir aqui a janela de parágrafo. E você pode utilizar aqui. Antes do texto. Recuo antes do texto. Está 10. Vou colocar 8. Mudei manualmente. Só uma dica para você explorar algumas ferramentas aí. Questão 4. Questões 5 a 7. Todas no Writer. Então, vamos para lá. Aumentar o recuo. Já marca o meu gabarito. Questão número 5. Para o acompanhamento de alterações em um documento no Writer. Geralmente utilizado para revisão ou edição de textos. É necessário ativar a gravação de mudanças. Assinale a alternativa que apresenta o caminho para a ativação dessa funcionalidade. Foi a primeira questão que a gente fez hoje. Em 2020, ela veio mais rebuscada, mais elaborada, com uma série de opções. A gente trabalhou muito isso. Agora está perguntando só o caminho. Você tem que acertar essa. A gente acabou de fazer. Fica em arquivo? Propriedades? Não. Fica em editar? Registrar alterações? Registrar. É isso mesmo. Letra B. Essa aqui dispensa comentários. Vamos lá. Mostrar marcações? Mostrar marcações? Não. É isso aqui. Letra B. Vou marcar aqui o nosso gabarito para a gente conferir no final. 5B. 5B. Essa foi tranquilaça. 2018, 2020. Está vendo que pode voltar? Questão número 6. No LibreOffice, versão 4.4. Questão um pouco mais antiga, 2015. Na verdade, bem mais antiga. Cobrou 4.4. Qual a funcionalidade do botão com símbolo? Esse símbolo aqui. Mesmo que essa questão se aplique à versão 4.4, ela está atual. E a gente já viu isso hoje de quebra ali num PowerPoint. Esse símbolo apareceu com o nome na frente. Você prestou atenção? Volta a aula lá que você vai ver que numa correção a gente viu isso. O que é isso aqui? Qual é a funcionalidade dele? Mostra caracteres não imprimíveis? Aqui no LibreOffice, eu fiz uma observação. Ela tangenciou com a questão de 2013. Ou seja, cobrou algo bem próximo. A gente vai ver mais para baixo aqui numa questão mais antiga. Importante. A banca tem atualizado o sistema e elaborado questões sempre com as versões mais recentes. A gente está trabalhando com a versão 5 e 6, que tem pouquíssima coisa de alteração. E pelo que você já pôde perceber, mesmo as versões mais antigas para efeito de prova, elas têm encaixado bem no perfil dessa banca. Então, toda aquela bagagem que você já tem de provas anteriores, você está aproveitando ela bastante aqui e estão dando uma refinada na aplicação mais nova. Texto oculto. Então, vamos comentar uma por uma. Mostra caracteres não imprimíveis. Letra A. É o chamado de texto oculto. Exibe o texto que contém caracteres de formato oculto. Exibir marca de formatação contra o F10. Ou aqui. Você pode exibir. Dá uma olhada aqui. Marca de formatação contra o F10. Você para o mouse. Ele mostra também a tecla de atalho. Então, não é essa. Mas foi cobrado em outra oportunidade. Sempre é cobrado isso. Até para o Word também é cobrado isso aqui. Anotem. Se o item de menu de ferramentas macros... Ah, tá. Vamos para a próxima. Insere caracteres especiais. Ah, é o gabarito, né? Caracteres especiais. Letra B. Já vou marcar o gabarito de uma vez. 6B. Insere caracteres especiais. Quando você clica, mostra uma série de caracteres especiais. Beleza? É o gabarito. Mas vou continuar comentando porque... Vamos tangenciar a questão. Insere caixa de texto. A caixa de texto vai ficar aqui em cima. Tem uma série de ferramentas que você pode parar o mouse em cima. E dar uma lida. Associar o ícone ao nome da ferramenta. E a caixa de texto está aqui. É esse ícone aqui. Então, a gente já sabe o gabarito. Mas vamos explorar todas. Executa uma macro. O que é uma macro? O que é macro? Está escrito aqui. Macro. Se o item de menu. Ferramentas. Macros. Gravar macro. Não estiver disponível. Certifique-se que a função de gravação está ativa. Opções. Falei que a gente ia lá de novo. LibreOffice. Avançado. Ele não vai estar ativo aqui. A gente teria que ativar. Primeiro eu vou mostrar onde fica macro. Depois eu vou explicar o que é. Está até anotado aqui. Ferramentas. Macros. Gravar macro. Menu. Ferramentas. Macros. Não está. Gravar macro. A gente tem que habilitar então. Onde? Opções. LibreOffice. Avançado. Ferramentas. Opções. LibreOffice. Avançado. Aqui embaixo tem ativar gravação de macros. Ativar funcionalidades experimentais. Não é aqui. Aí você habilita. Manda aplicar. Dá ok. Agora sim. Você pode utilizar a função macro. Ferramentas. Macro. Gravar macro. O que é macro? Gravar uma macro pessoal. Esse resumo que eu fiz aqui. Gravações do usuário com fins de automatizar tarefas. Exemplo. Limpar um formulário. Na aula 4 a gente mostrou o que é um formulário padrão. Só um exemplo. Serve para gravar uma série de coisas. Imagine que você digita esse formulário todo dia. E no final das contas. Você tem que limpar o formulário. Você salva ele como? Com o nome de um cliente. Depois você tem que limpar esse formulário todo. E começar a digitar novamente. Você pode limpar os campos. Colocar para gravar macro. Limpar os campos. E gravar essa macro. E criar um botãozinho. E colocar o nome nele. Limpar formulário. E quando você clicar. Esse formulário será limpo. Automaticamente. Você criou uma. Você automatizou. Alguma ação. Seria um tanto de coisa. Mas para o nível dessa prova. Basta você saber onde está. Que ele pode ser ativado. E qual que é a função de uma macro. Criar uma macro nessa prova. Para esse nível. Acredito que não seja cobrado. Acredito de verdade que não seja cobrado. Então anota isso aí. Gabarito dessa aqui. Da questão 6. A gente já anotou. Que é a letra B. Vamos para a questão 7 então. No BR Office. Barra Libre Office. Está vendo que estava tendo a migração ali. Versão 3.4. Bem antiga. Qual é a função do botão. Que contém o símbolo. A gente acabou de ver. Aquela questão que eu falei que tangenciou. A questão já está comentada aqui no Libre Office. Inserir fórmulas. Não. Não é. Onde você insere fórmulas. Exibir. Barra de ferramenta. Fórmulas. Exibir. Barra de ferramentas. Fórmula. Aí você pode entrar com a fórmula aqui. Não vou aprofundar. Que não é o foco dessa aula aqui. Falar sobre fórmulas no Writer. Mas tem essa função sim. E ela está aqui. Anota o caminho. Vai. Está vendo que tudo está lá no menu. Você tem que entender o que está dentro de cada menu. E a gente vai ficando cada dia mais habituado. Letra B. Inserir símbolos. Caracteres especiais. A gente já viu. Onde que é. Caracteres especiais. Esse aqui. Símbolos. Caracteres especiais. Aí ele aqui. Você insere símbolos. Não é também. Acionar ajuda. F1. Você sabe que está aqui a ajuda. Ajuda do LibreOffice. F1. Também não. Letra D. Mostrar caracteres não imprimíveis. Olha ele aqui. Ele mudou um pouquinho o desenho. Só ficou um pouco mais bonito. Mas é esse aqui. Alternar marcas de formatação. Ou contra F10. A gente já viu isso hoje. Está aqui o nosso gabarito. Letra D. Texto oculto. Está aqui o comentário. Já onde que foi feito. É o mesmo comentário da questão acima. E por fim. O E. Acionar a ifenização automática. Coloquei aqui um texto complementar. Retirado da documentação do LibreOffice. Para você entender o que é ifenização automática. É você criar ifens automáticos. Onde eles forem necessários no parágrafo. Clique com o botão direito do mouse em um parágrafo. E escolha parágrafo. Clique na guia fluxo de texto. É aqui. Vou clicar com direito no parágrafo. Eu vou em parágrafo. Fluxo de texto. Aqui é o parágrafo. Fluxo de texto. Ifenização automática. Você habilita ela aqui. E pode configurar caracteres no fim da linha. Quantos você deseja e tudo mais. Bem tranquilo. Todas comentadinhas. Já marcamos o gabarito. Vamos para a última questão. De 2014. Teclas de atalho. Que é o tema central. Eu coloquei para cima. Depois você vai baixar o material. Você vê o tema geral. É bom para você se situar no edital. Por isso eu coloquei aqui. Tema. Teclas de atalho. Quadros. Figuras e objetos. Todas elas. Eu coloquei o tema aqui. Depois você lê com calma. Reveja essa aula. Refaça esses exercícios aqui. Porque você viu que ela está muito rica. Essa aula vai beirar uma hora. Porque é muito material. Não é só correção de questão. A gente está vendo uma série de coisas. Questão 8. A última questão. Quais são as teclas de atalho utilizadas para mover quadros. Figuras e objetos. Ou seja. Quais teclas de atalho que eu utilizo para fazer. Mover essas imagens aqui. Bom. Vamos lá. Dica. Da ajuda do LibreOffice. Versão 6.3. 6.2. Que é essa que a gente está utilizando. Redimensionar e mover quadros. A tecla de atalho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Na prática. Quando você quer mover um objeto. Você pode utilizar as teclas de seta. Quando você utiliza simplesmente. Sem nenhum complemento. Sem nenhuma tecla auxiliar. Você move aqui. Só com a tecla. Mas quando você coloca o Alt. Você move um pixel só. É um ajuste com precisão. É isso que a questão cobrou. Mas a gente vai explorar um pouco mais. Vamos lá na questão. Resolvê-la de uma vez. Alt e Ctrl mais teclas de seta. Teclas de seta são essas teclas aqui. Teclas do teclado aqui. De seta. Já falei que a tecla para um ajuste mais preciso. É a tecla Alt. Então Alt mais Ctrl mais teclas de seta. Não. Está errado. É só o Alt. Ctrl mais teclas de seta. Não. Ctrl mais Shift também não. É Alt e teclas de seta. Letra D que é o gabarito. 8. D. Agora vamos lá treinar isso aqui. No nosso material complementar. Essa ajuda. É claro que ela foi editada. E formatada aqui. Para a gente ter uma compreensão melhor. Porque às vezes o texto seco. O aluno não consegue entender na ajuda. Talvez você tenha percebido isso. Às vezes a ajuda vem lá com o texto muito. É uma tradução. Todo o texto. Toda a ajuda é feita em inglês. E depois traduzida. Inclusive se eu quiser colaborar. Eu participo de algumas comunidades de software livre. Eu estou montando um tutorial. Eu vou mandar para lá. Eu tenho que mandar esse texto em inglês. Eles vão aprovar. Vão jogar lá no site em inglês. E depois traduz e volta para o português. Essas traduções às vezes atrapalham um pouco. Por isso que é bom o professor às vezes dar uma arredondada. É o que eu tenho feito aqui. Para mover um quadro ou objeto selecionado. Pressione uma tecla de seta. Você já viu que com a tecla de seta simplesmente você move. Para mover por um pixel. Ou seja, aquele ajuste simples. Pequenininho. Você usa a tecla ALT. Em seguida uma tecla de seta. Agora aqui vem um detalhe. Para redimensionar. Já não é mover mais. Eu quero mudar a dimensão. Um quadro ou objeto selecionado. Utilizando a tecla de seta. Primeiro pressione CTRL TAB. Uma das alças ficará intermitente. Pulsando. Indicando que está selecionada. Para selecionar uma outra alça. CTRL TAB novamente. O professor não entende nada. É para isso que eu estou aqui. Vamos lá. CTRL TAB. Eu estou com a imagem aqui. Vou pedir a edição para dar um zoom agora. Nesse local aqui. Porque vocês vão prestar atenção. Nesses pontos aqui da imagem. Dá uma olhada agora no texto. Vai ficar mais fácil. Para redimensionar o quadro ou objeto. Utilizando as teclas de seta. Primeiro pressione CTRL TAB. Uma das alças ficará intermitente. CTRL TAB. Dá uma olhada. Está pulando aqui. Está intermitente. Agora eu vou utilizar a tecla de seta. Para mudar. Está vendo? Estou mudando aqui. Estou redimensionando. Esticando. Não estou usando o mouse. Estou utilizando tecla de seta. Aqui. Vou mudar. CTRL TAB novamente. Agora essa que está pulsando. Vou com a tecla de seta. Agora estico. Olha aqui. Não estou utilizando o mouse. Vamos voltar para o texto agora. Pode voltar o zoom aí. Então vocês viram que é redimensionar. Anota a tecla de atalho. É CTRL TAB. E cada vez que você aciona CTRL TAB. Ele vai ficar pulsando aqui em um canto. Depois você vai na tecla de seta. E ajusta. Então esse redimensionamento. Esse redimensionamento. Ele é feito com teclas. E não com o mouse. Com o mouse você pode fazer aqui. Mas às vezes você não tem muita precisão. Se é um quadro muito exato. Você pode utilizar a tecla de seta. Agora para redimensionar por um pixel. Mantenha pressionada a tecla ALT. E em seguida pressione a tecla de seta. Mesma coisa. CTRL TAB. Ele vai ficar piscando. Está pulsando esse aqui agora. Eu vou utilizar a tecla ALT. E vou clicando. Escuta o barulhinho. Bem preciso. Por pixel. E eu incremento. Ou seja. Cada vez que ele vai incrementando. Um tamanho desse. Aumentando ou diminuindo. Esse incremento. Pelo qual o objeto se move. Com o teclado. É determinado. Pela grade do documento. Para alterar as propriedades. Da grade do documento. Selecione. Ferramentas. Opções. Libre Office Write. Grade. Vamos lá de novo. Eu falei que a gente ia várias vezes nessas opções. Qualquer alteração mais avançada. Vai estar aqui dentro. Ferramentas. Opções. Está aqui. Ferramentas. Opções. E tem a grade. A grade está por aqui. Grade. Aí você muda. Horizontal 1 centímetro. Vertical 1 centímetro. Pode alterar aqui. Essas configurações. Esse material todo. Que a gente está trabalhando agora. Esse aqui. Ele será postado. E eu vou dar uma editada também. No PowerPoint. Que ficou bem. Elaborado aqui. Vou colocar lá para download. E esse aqui também de alterações. Eu fiz um de alterações. Não mostrei. Vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Essa questão de alterações. Antes da gente finalizar. Para você fixar o conteúdo. A aula ficou bem longa mesmo. Mas tem muito conteúdo. Se for o caso. Você vê de duas vezes. E tudo mais. Só para a gente finalizar. Pessoal. E quem quiser adquirir esse material. Está em nosso site. FabianoAbreu.com Vou fazer uma alteração aqui então. Já explico como que é o site. E você vai ver como que fica aqui a alteração. O nosso site é esse. FabianoAbreu.com Na página inicial tem a loja. Você adquire o e-book com segurança. O site criptografado e tudo mais. Loja segura. O e-book é encaminhado no seu e-mail. E você tem uma área de aluno. Para você baixar quantas vezes quiser. E todo complemento a gente coloca lá também. Para você ir complementando o seu conteúdo. Então o site é esse. Agora perceba o seguinte. Quando eu parar o mouse aqui. Inserido. Vocês viram que a gente pode inserir. Excluir. Ou pode fazer alguma configuração. Por exemplo. Vou colocar verde aqui. Não ficou verde não. Por quê? Porque ele está. Ele está em negrito. Por quê? É o padrão. De ativação do controle de alterações. Que a gente fez. A gente está falando de controle de alterações. Questão 1. E que apressou depois na questão 5. Se eu não me engano. Agora. Como que eu vou fazer para aceitar tudo isso? Vamos lá. Editar. Registrar alterações. Gerenciar. Está vendo? Está tudo desabilitado aqui. Eu não consigo aceitar nenhuma. Nem rejeitar nenhuma. Por quê? Está com senha. Eu tenho que tirar essa senha. Eu coloquei a senha de proposta. Porque pode cobrar na sua prova. Tem como travar isso para ninguém mexer? Tem. Coloca a senha. Como que isso é feito? Editar. Registrar alterações. Proteger. Já tem a senha. Acho que a senha é 1, 2. 1, 2. Sim. Agora deu certo. Vou gerenciar. Eu posso aceitar. Rejeitar. Aceitar todos. Ou rejeitar todos. Vou aceitar todos. Tudo que estava arriscado ali sumiu. Vou fechar. Onde eu coloquei verde agora realmente ficou verde. Onde estava negrito ele ficou negrito. Agora o texto ficou um pouco mais bonito. Está vendo? Aceitei todas. Esse aqui era só para finalizar. Eu vou deixar esse documento aqui de revisão. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou desfazer. Ctrl Z. Vou deixar as alterações aqui. Vou deixar marcado. E vou deixar disponível para você trabalhar nesse documento também. Brincar com algumas coisas aqui. Você vai ver o editor aqui, que é a Fabiana Abreu. Aí você brinca com isso aí também. Editar. Registrar alterações. Vou deixar aqui. Registrar. Marcado. Então, se eu deletar alguma coisa, o que vai acontecer? Ele deletou. Mas ficou taxado. Então, parece que ele está aqui. Mas não está mais. Beleza? Vou deixar tudo na área lá de aluno, onde você tem as alterações de e-book dentro do site. Página 6 tem o link. Lembrando que você tem que copiar aquilo ali e colar. O link direto dentro da postilha não está funcionando. Você copia, cola. Qualquer dúvida entra em contato com a gente, que a gente resolve isso. O nosso poste está aqui à sua disposição para te atender. Quem já é nosso aluno há mais tempo já sabe. Que tem o WhatsApp. Tem o e-mail oficial, que é o contato. ArrobaFabianaAbreu.com Fala direto com a gente. O suporte vai te ajudar a baixar esse material, a baixar as atualizações. Enfim, a gente está aqui para isso. Para te ajudar a gabaritar essa prova. Por enquanto é só. Te espero na próxima videoaula. Um forte abraço. E até lá. E até lá.